Constelação, gratidão, universo, mais um dia repleto de oportunidade, bora? Hoje é dia de tênis e também de manter a minha rotina. Só que ontem, uns encantos da raia me seduziram. Ai, amor, a italiana queria comer massa. Ficou enrolando desde as 10. Falei, imagina, passa, para com isso. Daqui a pouco passa. Era uma da manhã, não passou. Conclusão, tá com fome? Levanta, vambora, vamos fazer junto. Foi uma delícia a experiência na cozinha, madrugada. A raia preparou uma massa cheia de amor, com a sua mão italiana. E nós jantamos pratos enormes de carboidrato, coisa que eu não faço no noite e no dia. Foi uma experiência incrível, deliciosa, romper aí, quebrar essa rotina com ela. E não há drama nenhum se isso acontecer na sua vida. Carboidrato não é um demônio. Todo carboidrato que você ingere, carboidrato não é um demônio num contexto saudável. Se você está virado na giraia, refinado, processado, bebidas industrializadas, insulina alta, resistência à insulina, circunferência abdominal elevada, desenvolvendo riscos de síndrome metabólica. Nesse momento, o carboidrato na sua vida é muito danoso. O ideal é drasticamente reduzi-lo ou retirá-lo. Mas num contexto de onde todo mundo vive um low carb, aqui na constelação, qual o problema? De uma vez ou outra, você dá uma supercarregada de carboidrato. Vai engordar? Jamais. Porque esse primeiro carboidrato em contato, se você já está vivendo low carb, vai ser armazenado após a sua ingesta em forma de glicogênio. Glicogênio é a forma com que o carboidrato fica reservado dentro do seu músculo e dentro do seu fígado. Um cara grande tem mais espaço para acumular glicogênio. Os ectomorfos de estrutura magra, tórax pequeno, quadril pequeno, tem menos espaço para armazenar glicogênio. Quando o nosso estoque de glicogênios é de energia, como a proteína, como a gordura, por isso que ectomorfos tem que estar se alimentando mais tempo. Porque o seu estoque de glicogênio esvazia rápido, logo ele começa a usar suas reservas de gordura e por isso se mantém sempre magro. E esse glicogênio, no magro ou no grande, estocado, ele vai ser depletado hoje. Se eu fizer um jejum e não fizer nenhum treino, eu já vou estar depletando meu glicogênio na rotina do dia a dia. Se eu for treinar, eu vou estar depletando esse glicogênio. Então eu tenho vantagens em estar carregando carboidrato para treinar. A desvantagem é que a prioridade da minha via metabólica de energia, de disponibilidade de energia para o meu dia, para o meu exercício, não será mais a minha gordura. Será agora, prioritariamente, esse glicogênio todo que está estocado. Não é que quando acaba o glicogênio, começa a queimar gordura. Na verdade, é tudo simultâneo. A gente acreditava que você só queimava carboidrato, ou só queimava gordura, ou só o neoglicogênio que é queimar aminoácidos. Sabemos há um tempo que todos os processos acontecem simultaneamente. A fosfatoquinase é a primeira a ser consumida. E na sequência, o carboidrato. Porque o carboidrato é um tanque fácil de disponibilizar. Você tem o glicogênio estocado e você depleta, liberando ele como fonte de energia. Já a gordura, é necessário ter gasto energético para transformar a gordura em energia. Então, o corpo é um pouco reticente, especialmente aqueles comilões de carboidrato, que tem a sua máquina queimadora de gordura. Paradona. Quem vive low carb, faz jejum, está sempre ativando esse ciclo de crepes, essa queima de gordura a nível mitocondrial. Por isso que é importante manter a tua mitocôndria com saúde, para que ela possa fazer esse trabalho. É uma usina liberadora de energia. Quais são os alimentos, os elementos importantes para a mitocôndria? É magnésio. Então, fazer uma loucura gastronômica de um carboidrato limpo nunca é danoso. Pode até interromper aquele processo de queima de gordura que você estava fazendo. Mas se foi pontual, não tem problema algum. Você depleta esse glicogênio todo agora, no dia, no jejum, eu treinando, e logo você retoma o seu low carb. Fechado. Sem paranoias. Então, se a sua esposa ou seu esposo fizer uma proposta como essa, vamos fazer junto, vamos comer. E você entender que é um momento importante, independente da dieta que você está fazendo, sem paranoias. O equilíbrio é importantíssimo. Sem contar que a euforia... Como fazemos sempre, quase. Mas, vez ou outra, nos permitimos. Então, fica aí a dica para que você encontre um caminho do meio e o equilíbrio dessa busca por sua vida saudável. Valeu, galera? Valeu. Oi, amor. Já sabe a rotina, né? Eu não estou de jeito.